Vé morador, se você quer assistir melhor o vídeo do crime, você tá no lugar certo E se você gosta do vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com geral, hein Isso vai deixar nós muito forte Só bem me segue lá no Instagram, arroba General David Me marca você assistindo os vídeos lá que eu vou repostar, já é? Pra participar da gravação é muito simples, mano Entra no meu Discord, vai no chat inscrito, vai lá no fixado, copia o questionário E só responder que eu vou entrar em contato com vocês, já é? Ah, o complexo tá mó lindo, filho, mó paz, tá maluco, compadre Porra, olha o sol, brilhando, mano, hoje tá um dia perfeito Perfeito pra matar alemão safado, papo reto Cara, já tava reclamando, mano Que é, sei o quê Quero uma academia, quero ficar forte, quero crescer, sei o quê, essas coisas todas Ah, ele falou que tá aqui, ó, Mariana Bora, JTD, bora Bora, filho, um Bora, um Vai, um Pô, também não sai de um, pô Um Meu Deus, muito fraco, cara Muito, 50 o quê, cara? Ai, não sei Sem, sem Qual foi, qual foi? Qual teu vulgo aqui? A rajada A rajada? É Tá de segurança aí, do JTD? Tô mesmo Tá saindo perto dele não, né? Tô não Ainda, pô Mas pega a visão, ele fez sem mesmo? Fez nada Ih, JTD Ih, JTD Eu fiz sem, pô Ele que não sabe contar Ele falou que era na palpeta Tá saindo de 8 Fez quanto? Chegou nem no 8 Ih, JTD Cadê, cadê, bora 3, 3, 3, 2, 1 Ah, não Muito fraquinho, JTD Muito fraquinho Tô cansado Ué, chega aí, chega aí Vai, pega a visão do bagulho, mano O que foi? Ih, no balizinho Ih Ih, no balizinho Como é que foi a situação com as garotas? É, então, né? Ah, ah Então É, eu não aguentei muito, não Oxi Eu cansei Por isso que eu tô fazendo isso aí Ai Tudo Que isso, JTD Meteu fofo Eu fiquei cansado Ah, o Pô O Pô, era muito Muitas saborosas Ah, era Caralho JTD Meteu fofo Compadre Que isso, hein? Ah, que Que é como, né? Era Pô, era Três Pô Aí como Que eu ia fazer um negócio desse Não tinha como, pô Aí, por isso Tá querendo Ficar fortinho É Ahn Pô, pô Mas tu gostou desse parquinho aqui Que eu fiz pra tu pra brincar? Não Caralho 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 Tá muito sincero, hein Pô Porra Tu não gostou não, meu Foi assim Eu tava no escorregador, porra Porra Tinha que ter um escorregador grandão Uma piscina bem aqui Assim, ó Eu já escorregava Caralho na piscina E já ia nadar Já Pô, tá achando o que? Que é parque aquático? É É, o caralho Foi assim Pô, pro meu filhão Brincar Que ele gosta de brincar de areia Fazer castelinho Tu não gosta não? Não Puta Que parque Você precisa atirar em alemão Ai Ai Caralho É isso que eu gosto Ai Ah, futebol É isso, porra Aquele espírculo Não, porra Fiz isso aí Só pras crianças mesmo Pás Mãe Trazer as crianças pra cá Pegou a visão Tem um lugarzinho de lazer Longe da pista Não tem como blindado aparecer Nem por perto aqui Entendeu? As crianças aqui Ficam mais seguras Aqueles piques todos Eu mesmo Blindado desaparece Lá na pista Pegou a visão? Mas é isso Peguei mesmo Ó o seguinte Meu Deus, mano Metendo fofo Tu tá de sacanagem Tu vai ficar Tu vai ficar Me gastando aí agora? Eu não, pô Jamais, pô Vai lá Fazer os teus exercícios Que eu vou ali Falar com teu tio Entendeu? Que tem vários bagulhos Pra resolver Pode ficar por aí, então Pronto Na voz aí Fala, gordão Fala tu, lasanha Aê, bota na pista Aqui pra tu ver A brincadeira Que eu tava fazendo Ixi Já é, então Tu tá onde? Por baixo? Não, aqui na pista Aqui em cima Aqui, ó Na principal Aqui No escadão novo Ah, já é Ah, peguei a visão Já é, já Vou aparecer aí Agora Marca um 10 aí Aí, aí Rajada Aí, Rajada Bora ali, bora ali Comigo ali Deixa o JD De marola aí Bora lá Comigo Ó, ó Ó o Brancelilinho Aqui já Filho Qual é o Brancelilinho? Qual foi? Aí, o Gordão Tá aqui em cima Chamando aqui, mano Falou que tem um bagulho Ali, mano Tu tá fazendo o que, hein Cara? Tava Tava aqui Mexendo no computador Mexendo no computador Tá achando que eu tava Fazendo o que, filho? Ah Não sei de nada Não, hein Bora aqui Bora aqui No Gordão aqui Cadê, mano? O Gordão falou Ih, qual foi Desse caminhão aqui, mano? Vai ali, Rajada Vai ali Confere o caminhão ali, pô Pode puxar Qual foi Desse caminhão aí? Tá sabendo de alguma coisa? Porra Ah, lá Desceu, porra É o Gordo É o Gordo? Porra, patrão Que é isso, hein, Gordão? Porra Se os caras não vai pra pista Eu vou, porra Caralho, viado Caô que tu meteu uma dessa Ai Caralho Já meti rastreador O bagulho pra tirar o rastreador E tudo, porra Tá tranquilinho Tá gelada? Tá gelado, mano Vai lá pra tu ver O bagulho ficou, mano Aí, papo Tu viu Tu viu ali a cabine Se não tinha A câmera gravando tu, né Porque esses Caminhoneiros agora Manda vir buscar, porra Tem nada não Esse caminhoneiro tudo Andando gravando agora, porra Mas que porra não Mas se tivesse também Era só vir buscar Sobe aí que eu quero ver Caralho, porra Os caras vieram Aí, ó Foi só eu Eu e mais dois, porra Que nós é porra louca Peguei dois que estavam ali No vá pro mesmo E falei Vamos embora Meteu louco ali na pista Não, por isso que eu fui Olhar lá na cara da merda Não tinha ninguém, né Aí sobe o caveirão Não tem ninguém pra avisar, né Calmou, pô Tu tá ligado não Que o Calmou, calmou Calmou vocês dois, mano Calmou vocês dois, mano Pô, ficou sabendo não Que o general e o break Deu dez conto lá, mano Tá, a gente tá uma semaninha de paz, mano Pagou dez mil aí pros canaí, mano A gente tá uma semaninha de paz Tá tranquilo, tá tranquilo, pô Mas aí, na moral Eu tava precisando muito, hein, gordão Que é isso Já manda subir a metade lá pra cima lá, mano Pro QG Pegou a visão A gente tá metade Manda distribuir aí pros moradores aí É, distribui mesmo Que o bagulho tem coisa pra caralho Tá abarrotado Tá lotado Eu peguei o bagulho saindo do... Como que é o nome lá? Ah, depósito, acho Sei lá Porra, achei que era de cerveja, pô Que bagulho da Heineken aí Mas é, né não? É, porra Oxe, é, porra Ele falou que tá cheio de coisa Achei... Achei que era... Cesta básica, porra Porra, pra que eu vou querer cesta básica, porra? Eu quero cerveja Você acha que eu vou manter essa barriguinha aqui Com cesta básica? Vai Uma barriga de cerveja, mano Tem que ser um caminhão desse aí, ó Por semana Caralho Ai, mas papo reto Fez a boa mesmo, mano Porra, os moradores aí Vai ficar felizão Papo reto mesmo Vai pegar a visão do bagulho, Bracley Pra trocar de assunto aqui Pra um... Como é que tá a situação lá Da favela da Amarela, mano? Não, tá legal não, filho Cara... Os caras até agora Não falaram comigo mais Se liga, se liga, se liga Maluquinho da cabeça, né? A rajada ali atrás Rodando, rodando Coi, rajada Tá tudo bem aí? Tá mesmo? Só dá uma olhada no perigo, tranquilo Ah, peguei a visão, pô Passa... Passa... Mandou crack essa porra aí Caralho, aí Damora, tu conseguiu segurança pro JD Maluquinho da cabeça tu, né, Branco? Eu só fico somar coelho, né? Porra, mas igualzinho, né, patrão? O JD também é maluco Ah, papo reto Caralho Você acerta os dois, pô Aí, pô Aí, fala pra tu Ah Tá bacana não o bagulho lá não, pô Por quê? Qual foi? Passa a visão Não, os caras não respondem Os caras falam que os outros... O maluco lá de dentro, lá Entrou em contato comigo Falou que... Tinha gente do... Do... Da tropa do coelho pra lá Pro lado de lá Caralho Aí eu falei Pô, mas não... O maluco que tava cuidando aí Não, aí ele falou que não sabe Tem que... Nós tem que ir lá ver esse bagulho, pô Mano, faz o seguinte, filho Deixa do jeito que tá aí Os caras vão fazer a festa, filho Porra, Branco e Lilim Olha pra mim aqui, Branco e Lilim Tu acha meio que eu vou sair da favela com uma carga dessa? Ah... Ai, pô, deixa os caras tomarem lá o bagulho lá e... Que isso, pô Faz o seguinte, pô Deixa... Vai... Vai... Vai cair lá Vai cair aqui Vai cair a porra toda Que aí... Vai morrer tu Vai morrer eu Vai morrer o gordo Vai morrer todo mundo, pô Eu vou morrer porra nenhuma, não Pô, que isso É, eu vou pedir pro menino Pegar uma gelada pra tu ali, pô Tu tá precisando, Branco e Lilim, pô Tá precisando, pô Fazer o seguinte, pô Faz o seguinte, então, pô Pega uns quatro cria nossa aí Coloca dentro de um carro E manda eles lá Dá uma olhadinha Ver como é que tá tudo Fazer o quadrado lá, mano Nós não precisa descer pra pista pra isso, não, mano Tá maluco? Vou mandar o Black Belt em general Não, 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 não Não, não, não Não, vou mandar Não, vou mandar Não, não, não O Black Belt Isso é da minha confiança, porra Mas Black Belt em general, mano Os caras trocaram o tiro dia de baile, mano Os caras são nossos pitbulls Os caras tem que curtir com nós também, pô Deixa os caras tomar uma geladinha com nós, porra Mas os caras vão fazer o serviço bem feito, né Nós mandamos os caras lá Os caras estão envolvidos com a tropa do coelho também Mas o quadrado aqui na rocinha tá lá Sacrado, é tudo nosso, pô Manda, manda Não pode perder aquela porra lá, não, pô Manda os quatro Então, pô, ficou trocando tiro, porra Duas semanas naquela porra lá, pra quê? Pra dar pros caras, caralho? Porra, fizemos só o serviço pros caras Pega, pega uma gelada Ô, ô, Rageda, chega aí Porra, tá foda aí Calma aí, tá foda, porra Vai tomar no cu Pega uma gelada ali pro branco e lilinha ali, compadre Vai, vai, abre o, abre o caminhão ali Pega uma gelada, eu tenho que tacar logo a porra da gelada toda na cabeça Brankley, pega a visão do bagulho Você tá muito estressadinho, cara Ó, tua bochecha, cara Tua bochecha até emagreceu, mano Deu tapinha hoje? Deu tapinha hoje? Deixou aquela porra lá na minha mão Eu não vou perder aquela porra, não Peguei a visão Pega quatro caras nossos aí, mano Quatro caras de pista E manda os caras ir lá, mano Ver como é que tá a situação E te mandar mensagem, assim que chegar lá, mano Pra qualquer caô Mas, mas Caô mesmo Aí nós manda como? Nosso pitbull de raça General, breakbelts Pegou a visão? E qualquer caô pior ainda Aí desce como? Os pitbullzão Jão, 57, branco e lilinha Gordão Latrel Rapaziada toda Pegou a visão, mano Enquanto isso Enquanto a gente não tem resposta Manda só os amigos lá Conferir, mano Entendeu? Mete um carro aí com quatro Já é Vamos subir lá na favela agora Que os amigos vai levar como? A metade de dar carga lá pra cima Ficar como de marola Comendo uma carne Comendo uma carne É, a carne acabou, viu, gordão É Acabou, acabou Acabou, como que acabou Então acabou a cerveja também Tá cheio de carne lá em cima Tá cheio de carne Não, tá, não, tá, não Tá certo Dá uma olhada no nariz dele Vê se não tá sujo aí Tá nada Se tivesse sujo Ele tava Tava querendo ir pra guerra Ele tá aí Ele tá meio preocupado só, pô Mas você tá precisando relaxar Bora, bora, bora Subir lá Aí, rajada Rajada Vai o seguinte Pega os pitbullz aí Manda descer a metade da carga Lá pra cima Lá e outra metade De entregar pros moradores aí Entendeu? Pro final de semana Dos moradores aí, mano Já é? Já, já Ainda Bora, bora Depois de sua bilhada Deixa eu falar pra tu Fala mesmo Acho que tu tem que fazer pra ele aí, ó Igual tu fez pro JD, tá ligado? Ok A baguncinha com as menininhas Ah Tá no estresse Oxe, mas Mas assim Só entra a gente aqui, só entra nós dois mesmo Mas assim Cadê aquela morena Que ele tava pegando aí, mano Ah Toda a pipoquinha aqui, ó Aquela morenona Que assim, mano? Eu nunca mais vi não Por aí não Será que ela morreu no coisa aí? Acho que não Morreu? Então largou ele mesmo Borracha fraca Que isso, cara Que isso Jamais, pô Porra Branca e Lilinha É de guerra, mano Porra Tá mal Falando em borracha fraca O JD Botou fofo Filho Não aguentou Não aguentou as gatas Pá pro resto Não deu Não deu, não deu Mano Vamos conversar Pô, agora Tô andando muito lento, compadre Porra Vou fazer o que? Porra Tá só Porra Liga 4x4 Bota aí, porra Nessa ladeira aí Vai, vai, vai Lá no churrasco lá Eu vou Vou conversar sobre você Eu não consigo chegar lá em cima não, patrão Porra, meu irmão Eu vou até perguntar pro Branca aqui Sobre a mulher dele, mano Calma aí Ai, Branca, ai, Branca Pô, botei uma curiosidade agora E aquela tal da pipoquinha lá, mano Tá Vixe Vixe Separei, filho Separou? Mandei ralar Caralho Por que, mano? É, cara Mandei ralar, filho Por que, porra? Enchendo muito minha paciência Já não tô tendo muita paciência ultimamente Ainda tava Enchendo ainda mais ainda, filho Mandei ralar Caralho Caralho É isso, né? Pitbull tá soltando a pista novamente, né? Porra Aí, tu também, gordão? O que, porra? Tá soltando a pista? Tô, né, porra Ainda, porra Então fazer o seguinte Vamos pegar um churrasco aqui Tentar ligar pra umas meninas aí Pra vir aqui nos visitar também Bora lá Bora lá pra cima Argra instincto Deve-o Tentar ligar Trecito Deve-a Tentar na Te gruta Mais TeToc FW Cuidado Cuidado Qué Cuidado 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 P井 Cuidado Cuidado É a tropa do pai que caça a CV Se não for a gente tá ligado, vai morrer De meia a dois o bonde atravessa Sempre pesado no beck e viela E os alemão perda demais Fala que vem, mas nunca brota Se pisar na alma, vai tomar só de meiota Lá na Candosa, o menor, a pique e troca Lá no noventa, vai tomar só de meiota Lá no queijinho, vai ficar de cara tonta Fala aí, pai Aí, Pixote, tranquilo? Ainda, pô, tá triste Ainda, pô, toda vida Aí, qual foi desses mandados dali, mano? Pô, os caras lá do jão, pô Esses alemão aí, pô, brotou aí E até uma bala Ainda, filho? Aí, já aproveitar a oportunidade Então, mano, fazer o seguinte Pegou a visão, meus amigos? Juntar a rapaziada toda aí Agora é o seguinte Rapaziada da tropa do jão aí, entendeu? Incubada aí, mano Trazer todo mundo pra praça ali E dar uma desculpinha Que eu quero todo mundo desarmado Nem falar nada que eu tô pelos acessos, não, mano Que eu vou aparecer de surpresa E quem pular, vai pular E quem não pular Vai ganhar aço Pegou a visão, mano? Vai ser esse bagulho mesmo Vou falar que você Que você tá querendo fazer as contagens do fuzil Isso Inventa qualquer coisa pra desarmar geral, mano Já tem maior tropão aí Que tá com nós mesmo E que tá ainda com a roupa dos caras lá Pra justamente ninguém perceber Pegou a visão? Traz todo mundo pra cá mesmo Que eu vou dar o papo reto Vou falar das melhorias E quem quiser pular Vai ser bem-vindo, mano Agora quem não quiser Vai ser pouco papo Que nós não vai Mano, o plano é o seguinte, mano O bagulho É tentar trazer o jão pra cá Sem ele saber Que aqui tá três Pegou a visão? Porque se ele vier pra cá Resolver qualquer bagulho Meu irmão Nós vamos ganhar ele Num aço, filho Agora se ele descobrir Que aqui tá três Ele não vai vir de De marola, não, mano Vai vir de exército Aí vai ser tete a tete Então por isso que Esse bagulho aqui Que aqui tá três Não pode vazar, mano Então é esse bagulho aí, pichote Desarma geral Manda geral vir ali Pra frente da Da igreja Que daqui a pouco apareça Já é? Suave, suave Ainda É isso Valeu, valeu? Valeu, é a gente Valeu, valeu Toda vida Fé meus amigos Então, mano Vou não, vou não Vai não Prefere morrer mesmo Prefere morrer com o mando, né? Prefiro, prefiro É, tem certeza desse bagulho, né? Tenho certeza É isso, filho Tu fez escolha Aí, pichote É teu Qual foi o que, pichote Tá com nós ou não tá com nós? Vocês não querem tudo Dois Seus merda Aqui, ó Seus lixo Vai, vai Pode matar Pode matar É isso Pega, pega, pega Filho da puta, porra Vai morrer Vai morrer, hein, cumpadi Vai morrer, hein? Tá baleado, tá baleado Tá baleado, porra Pula, pula, pula Pega, 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 porra Olha lá, olha lá Ele indo lá, porra Vai o seguinte Vai, vai o seguinte, pichote Pega um carro Pega um carro E vai atrás dele Não deixa Caralho Filho da puta, filho Caralho, maluco O rato do cara Corre, vai pra caramba Tá baleado, hein? Tá baleado, hein? Filho, olha que sangrou Filho, olha o sangro Tá baleado, tá baleado Arrombado, cumpadi Mas é isso Tá triste, tá lindo Fefe, meus amigos Se você não assistiu até aqui Já chega comentando aí, mano Hashtag Vai morrer Se falar que é TCP E aquele speak, né? Inscreve no canal Compartilha com os amigos Deixa o like Pra deixar nós fortão E marca nós lá no enche Eu vou assistir nesse episódio aqui Que eu vou repostar geral, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau